Opa, e aí fala galera tudo bem com o Diogo do canal Arcade Plays Agora seguindo o nosso detonado aqui do Stalker Goon Slinger Um mod Atmosfera 3 Do Goon Slinger fazendo esse upgrade aqui do nosso grandissíssimo Stalker Call of Duty Estamos seguindo aí para uma das melhores partes, na minha opinião, que é a plavecia E vambora Tô aqui com o Monolith Piloto de helicóptero Um militar E bora O Zulu foi morto O que? O cara já morreu? Não Ah velho O cara morreu para o que cara? Não tinha nada ainda Não tinha nada, cara. Como é que ela morreu, velho? Ah, moral, moralzinha Vou até ir junto com o cara ali para ver o que está acontecendo que ele não consegue se manter vivo Tchau 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 E aí, meu copo? Pai, a gente conseguiu morrer da outra vez pelo quê? O outro ainda tomou umas porradas ali, o outro nem isso. É complicado. Lembrando, galera, que é importante chegar com todos vivos. Então, tentaremos. Bem, pelo menos os vestidos protetivos vão ter um pouco de uso. Olha o gás que emanou aqui. Olha o gás. Ó, tem uma anomala aqui. Vamos ver se tem uma forma de passar por isso. Come, I found the way through. Eita, calma aí, como é que eu não vi o caminho ali? Um matou o outro, cara. É, os trapalhões aqui, velho. É, galera, assim fica difícil. Cara, minha equipe me matou, velho. Muito complicado, cara. Não sei o que eu faço aqui. Na verdade, essas partes aqui, se tivesse como eu ir na frente, tá ligado? Eu até iria, mas não tem como. Tá ligado. Bem, pelo menos os protetivos vão ter algum uso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, velho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, droga. Olha aí, vai ter parte realmente difícil ali aí. Vai faltar a cara daí. Por isso que eu nem tô me preocupando de ficar voltando assim, ó. Se eu voltar, esse cara fica vivo do que... Ah, agora eu morrer, droga. Eu... Não vou ficar mais. Não posso mexer, não? Não vou ficar. Carrega aí, olha aí. E aí, olha aí. Vai acabar com o botão e colocar no caos. Um, fica muito bem. Opa, nice. Tem que até salvar, hein? Melhor a perfeição agora. Vamos lá, vamos usar a mesma tática de antes. Vamos lá na frente. O Hieraxe do maluco não manja. Uau! Há uma anomalha aqui. Vamos ver se há uma forma de passar por isso. Vamos lá. 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 Perfeição exige dedicação. Coagulante, não. Antídoto. Eu nem sei qual que é. Vou usar o magic kit que eu vou morrer. Tem uma pistola lá na frente. Man, eles não deixam subir, não é? Eu vou lidar com esses maestros. Ele está morto. Droga. Nossa, eu não vou conseguir até o final com esses caras. Eles estão mortos. Um, algo se sente errado aqui também. Muito bom. Não se preocupe. Não se preocupe. Uh, já tá vindo mais lá. Tomar uma água aqui. Meu, cada doze tá tentando matar o bicho de longe. Olha lá. Putz. Tá, tá, mirar no lugar certinho, né? Eu posso tacar em uma bomba, né? Eu lanço a granada e não uso, né? Boa. Sangrando hard aqui. Caralho. Boa. Me matei. Ótimo. Ah, aquele é bomba na própria cara, né? Até travou o jogo aqui. Tão boca. Ah, eu acho que errei. Tem que, tipo, dar o tiro e me esconder. Nossa, cara, tá com uma coisa em mim, hein? Caralho, aqui do lado do Cacanã morreu. Ah, a água devolou? Tem mais, será? Putz, só falar tem. Ah, vamos lá. Ah, eu quero falar, let's move. Provavelmente. Derrubamos todos. Vou salvar aqui. Vamos ver. Todo mundo bem, será? Um, dois, três, certo? Eu não vi o outro. Parabéns, pessoal. Deixa eu ver as armas desses caras, porque eles estavam dando muito dano.